E aí ó, a ambulância tá aqui no Riacho do Santinho e vai voltar porque não tem condição de passar. Ela, o motorista tá falando que tinha que ir pra ponta da serra e ele vai voltar. Tu vai tentar? Não, não entendo em olhar. Lá na frente não dá, ó, tá vendo ó, o rio? Gente, olha como que já tá aqui, ó. Olha a água. Hã? Céu lá. O que que tem? Atrai raio. Não dá, eu não morro. É mole. É, parece que eu não morro, vai, bora. José, fica aqui ó, atrás de mim. Aí ó, vamos passar aqui ó, o Riacho do Santinho, o posto já caiu. Que porra! Eu tô pegando um cachorro, ele tava lá, ele ficava meio bocadinho. Eu imagino o meu por aqui. Eu tava pegando um cachorro. Eu tô pegando uma coisa, como é uma boa. Ah, aí ó. Aqui é um dia aqui por cima. Eu tô pegando um cachorro. Ei, bom, eu vou te fazer com o cachorro. Como mesmo, ele vai lá? E aí, com o quê? Certo. 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 E aí, tá ali. Cuidado, vem no meio! Espera aí! Espera aí! Eu ainda quero ir nesse nela. Você quer descender?